12 horas e 31 minutos, estamos de volta ao vivo aqui pela TV em tempo, você que está ligado conosco, continua ligado, que a gente está ao vivo aqui pela TV e também estamos ao vivo pelo nosso Facebook. Olha só gente, vamos trazer informações para você que está aí do outro lado de Tefé. Já falamos aqui de Quari, já falamos do Cacau Tureira e em Tefé a gente vai trazer a ronda policial. A polícia militar apreendeu 11 quilos de maconha, do tipo super maconha, do tipo skunk, em uma embarcação no porto da cidade. Uma denúncia anônima fez a polícia chegar até essa embarcação. A droga estava escondida em uma mala. O dono da droga conseguiu fugir antes da chegada da polícia. Também foram apreendidos dois simulacros de arma de fogo e uma balança de precisão. Então, vai se chegar aí a autoria e principalmente a propriedade dessa mala, tá? Mas nessa história toda, o que importa é que essa droga não foi parar na sociedade, não foi parar em Tefé. Tem mais! Policiais militares da Força Tática prenderam o Celton Montalvan e o Lucivaldo Castelo Branco Júnior no centro da capital. Logo depois da dupla praticar um assalto, eles se envolveram em um acidente de trânsito e com eles foram encontrados um revólver calibre .32 com seis munições intactas prontas para serem deflagradas, né? Vou logo avisando que esse assaltante está para matar ou para morrer. A moto era roubada. Um dos suspeitos era foragido do compagem. Eles foram encaminhados ao 24º DIP e foram autuados por crime de roubo majorado porque estavam armados com essa arma de fogo aí e estavam planejando aí, fazendo ali assaltos com grave ameaça. Esse aí é destaque para você que está acompanhando o programa da comunidade, Destaque de Polícia. Olha só, gente. Muitos pescadores do Amazonas não estão recebendo o seguro defeso que começou a ser pago em novembro do ano passado. Um decreto assinado pelo governo federal pode cancelar o benefício de muitos deles. É destaque que a gente traz com a Priscila Mello aqui na tela. Júlia Neide é pescadora há 10 anos e mora no Careiro da Várzea. Ela faz parte do grupo de pescadores que ainda não recebeu o benefício. A gente vai para o Ministério, a Idila disse que não é lá. É aqui no INSS. Aí manda a gente de volta para lá. Já foi mais de dez vezes e nada de resolver. No Amazonas, são mais de 45 mil cadastrados na Federação dos Pescadores. E 45% deles estão sem receber o benefício. Mas a situação pode ficar pior. É que foi publicado no Diário Oficial da União um decreto que suspende o pagamento do seguro defeso enquanto os pescadores tiverem outras alternativas de pesca. Quando ele diz que quando existe a pesca alternativa, eles estão dizendo que o Jaraqui, que não está proibido aqui em Manaus, que o Curimatã, que não está proibido aqui em Manaus, que o pescador está pescando e que tem lá na Manaus Moderna, tem lá na Feira da Panaí, eu também ajudo aqui para os fiscais, irem lá, lá no porto da Panaí, onde estão os barcos de pesca, e fazer a apreensão daqueles peixes. Além disso, ainda tem um outro problema. Muitos deles estão com dificuldades para conseguir a aposentadoria. Eu tenho mais de 20 pescadores que foi dada a entrada na Justiça Federal. Eu tenho um documento aqui com o pescador, com documento de 76, de 82, de 80, o INSS não consegue aposentar o pescador. Aí o caminho é Justiça Federal, não tem como. Uma reunião entre representantes dos pescadores e INSS para discutir o pagamento do seguro-defeso e da aposentadoria foi marcada, mas acabou sendo suspensa. Em nota, o INSS informou que não foi comunicado sobre o decreto e que mantém o pagamento do defeso seguindo as regras anteriores. Olha só, são 12 horas e 35 minutos. O que importa é que esses pescadores não fiquem sem o benefício deles, né? Não dá. Vamos lá, gente, você que está aí do outro lado, ligado conosco, está no ar. Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Olha só, gente, eu tenho um recadinho para você que está aí do outro lado. Os acadêmicos do curso de... Os ex-alunos do curso da Universidade do Estado do Amazonas estarão lá no Manaus Plaza nos dias 1 e 2, no dia 1 a 3 de fevereiro, das 4 até as 8 horas da noite, às 18 horas, às 6 horas da tarde, né? Você que está aí do outro lado acompanhando. E eles vão trazer aí uma série de esclarecimentos, dúvidas com relação aos exames, como fazer os exames, que exames que são feitos, em geral, tá? Esclarecer dúvida da população. E também lá na hora vai ter aferição de pressão, exame de glicemia para quem está com a glicose alta, vai ter o levantamento ali do índice de massa corporal e orientações também sobre saúde bucal, escovação supervisionada, tudo isso, olha que palavra legal, gratuito, não vai precisar pagar nada. Vai ter também palestras de prevenção sobre hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis e diabetes. É uma promoção lá dos ex-alunos e alunos ali da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas, para trazer qualidade de vida à população. São os dias 1, 2 e 3 do mês de fevereiro, das 4 da tarde até as 6 horas da noite, tá? Então fica ligado aí, é lá no Manaus Plaza Shopping, não é isso? Manaus Plaza Shopping, e você que está aí do outro lado, vai ficar esperto e vai lá, porque quem está com dúvida sobre pressão, glicose e tudo isso, vai poder tirar essas dúvidas todas, sobre todos esses exames. 12 horas e 37 minutos, essa foi a nossa dica de saúde de hoje, no nosso quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento, Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Ontem, no nosso Agora Premiado, eu falei com o Matheus, mandei beijo para a Estela, e a Estela veio me ver, vem cá, amor, com a tia, vem, coisa mais gostosa desse mundo, esse aqui, hum, serosa, também, né? Serosa, né, tia? Serosa, tia? Ela é a filha do Matheus, que ganhou aqui, olha, reverso, 92, seu jeito reverso de ser, ele ligou e acertou, ela está olhando para a tia, que mora com a tia, quer? Deixa eu passar um tempo comigo lá? Deixa? Passar um tempo comigo lá em casa? Não. Ela come? Que problema, não, a gente dá comida para ela, eu compro papinha, quanto tempo ela tem? Vai falar no microfone. Oito meses. Já está com oito meses, já está comendo frutinha e tal. Já, está comendo mais do que eu. Está comendo mais do que tu? Mentira, papai, que eu nem estou comendo mais do que o senhor, porque eu sou pequena, e o senhor é grande. Como é o nome da tua esposa? Karen. Karen. Karen está vendo a gente, né? Ela está lá no sofá. Karen, vem cá, Karen, porque senão eu vou levar a Estela comigo. Está aqui o teu vale compras de 100 reais. É uma gostosa. A gente vai fazer o nosso agora premiado também, aqui do nosso bolinho da vovó Tereza? Vai, diretor. Vamos fazer... E tu vai ficar comigo aqui, viu, Matheus? Matheus é que vai dizer alô. Atenção, agora premiado é lá de Iranduba. Diz alô aí, Matheus. Tem que responder bolo da vovó Tereza, hein? Vai, Matheus. Alô? Alô? Tereza. Acertou! Quem está falando? É a Rauela. Rauelja? Rauela do Iranduba. Rauela do Iranduba. Rauela do Iranduba. Está aqui a Karen. Vem para cá, Karen. Rauela, fala com a nossa produção. Rauela acertou. Levou o bolo da vovó Tereza para casa, que é um bolo de brigadeiro com cobertura de morango e o resto da família da Estela. Oi, mãe. Oi, mãe. Já está aqui, olha. A Karen, o Matheus e como é o nome ali do Enzo? Vem para cá comigo. Vem, me segue. Me segue, Matheus. Me segue, Karen. Me segue todo mundo. Porque eu vou ficar... Isso, bebê. Pode levar, bebê. O cordão da tia. Vou terminar com todo mundo aqui, meu Deus do céu. Olha que gostosa, Ivanildo. Ela está suada, a bichinha. Manda beijo para todo mundo. Manda beijo para todo mundo. Manda. Não, tu. Pode mandar tu. Eu vou mandar um beijo para os meus pais que estão assistindo nesse momento lá. Todo mundo está assistindo lá da família. Tu fala. Ela fala já? Não. Tia Márcia. Tia Márcia. Tia Márcia. E a Karen. Karen, tem beijo para mandar? Oi, Enzo. Manda beijo mesmo para o meu sogro, minha sogra. Vem para casa. Para todo mundo lá. Vem para casa. Está todo mundo assistindo. Tu fala, Enzo. Fala. Quer mandar beijo para os teus coleguinhos? Fala, manda beijo para os meus pais. Oi. Oi. Não sou obrigado. Eu não sou obrigado a nada. Oi, Enzo. Tudo bem? Tudo bem? Olha tu ali, ó. Olha ali, tu ali. É. Um beijo para toda a família do Matheus. Parabéns pela... Olha aí. Eu sou a mamãe. É. Quem é? Mamãe. Quem é? Oi, mamãe. Oi, Tia Márcia. Oi, Tia Márcia. Que gata que a senhora é, Tia Márcia. Mentira. Que nem a minha mãe é mais legal que tu. Diz assim, ó. Mamãe Karen é mais legal do que tu, Tia Márcia. Eu gosto mais dela porque ela me dá comida. Tu nem me dá comida. Eu te dou, bebê, comida. Eu te dou papinha. Né? Olha o Enzo. Enzo, tu não quer falar com a tua irmã? Fala aí. Oi. Oi, mana. Não? Manda um beijo para a tua... Fala tu. Fala tu. Eu falo não, porque eu já estou de microfone. Fala o papai. Fala o papai. Toma, papai. Tá aí, ó. Visita ilustre hoje no programa da comunidade. Estamos encerrando. São os ganhadores da promoção Reverso 92, que foi ontem o seu jeito reverso de ser, que fica lá no iShop em São José e na Grande Circular. Menina, a Estela pesa, viu, minha filha? Quantos quilos tem essa menina aqui? Hein? Não sabe... Tu não sabe quantos quilos tem ela, não? Ela deve estar com uns quilos assim de fazer agachamento, viu, minha filha? Olha, você que está aí... O que que tu está vendo aí, amor? Ah, é o relógio da tia. Está olhando o relógio da tia. Está olhando o relógio da tia. Deixa eu colocar aqui para a tia, ó. Vamos botar aqui, ó. Cadê, meu Deus do céu? O negócio não funciona. Olha aqui, ó. Olha só. Pera lá que a tia vai colocar para você. Não, não pega não. Pega não. Pera aí, pera aí. Olha aqui, olha. Olha. Olha aqui, ó. Olha. Ai, meu Deus, que não chega o bendito do Mickey e da Minnie. Aqui, ó. Rapaz! Vai, fala com a boca. Não fala, está muda. Está muda, está muda. Eu queria colocar para ela poder ouvir, mas não falou, não. Ficou que está muda. Oh, meu Deus do céu. Ela não bate na boca. Vai, agora, vai. Agora, ó. São 12 e 43. São 12 e 43. Para você, amor. Para você. Vamos encerrar o programa, né? 12 horas e 42 minutos. A gente encerra o programa lá do Murilo e do Vinícius da Cidade Nova. Um grande beijo para vocês. Obrigada, viu, pessoal? Fica à vontade, Enzo. A casa é tua. Pode se jogar. O problema é teu. Porque você não é obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.